Um dinheiro a mais aparece na conta corrente. O dono da conta entra em contato com o autor do depósito e descobre que há um empréstimo consignado em seu nome. Informa que não fez a operação e pede para cancelar. Recebe um boleto para devolução do valor. Paga, mas a cobrança das parcelas continua sendo debitada na conta. Cair no golpe do consignado é fácil. Ser restituído é difícil. Vera é jornalista e se considera bem informada. Mesmo assim, caiu no golpe do consignado. Nós estamos entregues a essas financeiras que agem com uma voracidade antiética. É um assédio moral que fazem com o aposentado. Ela reclamou, registrou o boletim de ocorrência na delegacia e ainda assim continua com o prejuízo. Meu advogado está reunindo os documentos e entra essa semana com ação na justiça. Dona Maria é outra vítima do golpe e também não conseguiu reaver o dinheiro. Agora eu pus na mão do advogado para ver como que vai fazer. Segundo este advogado, o caminho nos dois casos é o juizado de pequenas causas. Quem tem que provar que o aposentado concordou é o banco que vai ter que provar. E aí você vai conseguir mostrar que essa prova foi adulterada ou não existe. Já para não cair em golpes, o conselho dos profissionais é desconfiar. Sempre. Uma proposta boa demais normalmente é mesmo boa demais para ser verdade. Não acredite e não passe nunca informações pessoais para ninguém. Desconfie de tudo que é muito diferente. A gente não é mais esperto do que a média da humanidade para encontrar aquela promoção mágica com preço mais baixo que todo mundo já conseguiu. Os golpistas às vezes também já têm as informações do aposentado. Esse vazamento de dados também é crime. É necessário que tanto o INSS quanto o banco aumentem a vigilância, coloquem uma maior segurança em seus sistemas e consigam inclusive ver, como por exemplo é o site da Receita, em que você vê quem logou e a que momento logou. Para o advogado, uma decisão da justiça pode pôr fim aos golpes do consignado, a exigência da assinatura num documento de papel. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidindo que haverá necessidade da assinatura em um contrato, esses golpes tendem a diminuir. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, diz que está empenhada em reduzir ao máximo essas reclamações, que o esforço inclui a construção de relações mais transparentes com o consumidor, adequação de produtos e serviços à necessidade do cliente, diálogo permanente com órgãos de defesa do consumidor, também a autorregulamentação da própria FEBRABAN e atenção em especial às ouvidorias.